Pessoal, bom dia. Olha a Leia aqui, gente. Iniciendo um vídeo pro canal. Ai, a Leia que você tá mastigando ou que você tá tomando, gente, água gelada. Tem até umas pedrinhas de gelo. Michel trouxe uma garrafa de água pra mim? Michel não, né? O Ítalo. Que o Michel mandou, gente, ó. Cheio de gelo. Eu não gosto de água muito gelada, não, gente, mas tô com sede. Almocei agora há pouco, aí me deu sede. Ó, eu tô aqui, gente, mastigando as pedrinhas de gelo. Hum, ó. Gente, tá gelada de verdade. Tô iniciando esse vídeo aqui e vim desejar um dia abençoado pra vocês, tá, pessoal? Que Jesus Cristo abençoa tudo que leva nosso nome, nossa mão, tá? Sabadão. Hoje começa o nosso congresso. É hoje e amanhã, né? A Leia já chegou com o cabelo. A gente tinha o cabelo aqui limpinho. Aí passei a escova. É que eu já mandei a Clara levar pra ela poder passar no cabelo dela mais tarde. Quando ela sair do trabalho, ela vai passar no cabelo dela também. Aí, eu já arrumei meu cabelo. Eu gosto de prender assim, gente, pra dar uma zondinha. Eu não gosto de cabelo muito espichado. Aí, tô por aqui, gente. Eu tava conversando com a minha vizinha agora, dando um pouco de risada com ela. Aí, tô aqui, gente. Eu vim falar pra vocês sobre o vídeo anterior, a proposta que eu recebi. E, gente, é conhecido, tá? Não é da internet, não, pelo amor de Deus. Coisa da internet, eu não dou nem assunto, eu não dou nem papo, tá? Nunca ninguém me procurou, mas também se me procurarem, eu não vou dar nem assunto, nem papo, tá? É... É, gente, conhecido que me conheceu, tá? É até, gente, assim, é bem próximo a mim, tá? Que me fez a proposta, tá bom, gente? Gente, eu acabei de vender um kit de marca-texto. É que não deu pra mim gravar, porque eu tava fazendo faxina no chão da loja. Gente, eu vim varrendo a loja de lá do banheiro, vim varrendo tudo até aqui fora. E varrer tudo lá pra fora. Depois eu vim com balde, com água, com detergente e aquele cheirinho. E vim passando pano do banheiro até lá fora. Então, nessa hora, gente, eu tava passando pano. Aí... E a menina experimentou. Gente, acho que foi uma das primeiras vezes que eu usei esse... Gente, como isso aqui tá gelado? Faz pedra de gelo. Gelado mesmo, né? Não é pedra de gelo, é uns fiapinhos de gelo, sabe? Aí a menina entrou aqui pra poder experimentar roupa, né? Experimentou roupa, tudo. Eu vou pegar pra vocês verem o conjuntinho que eu acabei de vender, tá? Gente, ó. Sem o lacinho, tá? Vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês. O lacinho eu não vendi, tá? Ela não levou o lacinho, não. Ela levou um conjuntinho desse no tamanho oito, ó. Tá vendo? Tem o tamanho dois. Esse é o tamanho dois. Tem o tamanho oito. E tem o tamanho dez. É, são esses três tamanhos. E ela levou um conjuntinho desse no tamanho oito, tá? Ó, tem bolsinho aqui. Tá? E aí, a avó dela. Ela veio com a avó dela. Gente, eu vim bastante pra avó. Aí, ela veio com a avó dela. A avó dela mandou ela escolher mais alguma coisa. Se ela queria laço. Ela falou que não, que não queria laço. Aí, ela foi escolher o marca-texto que tava ali em cima. Um joguinho de marca-texto de vinte reais. Aí, a avó dela falou, é só isso. Ela tava querendo uma cestinha ali. É setenta e cinco reais a cestinha. Vem a cestinha, o Nutella, o balão, um kit de fazer pulseirinha e um fine. Ela tava querendo levar a cesta de setenta e cinco reais só por causa do Nutella. Como eu tenho amizade com a avó dela, eu falei, ela tá querendo a cesta por causa do Nutella. O Nutella, compra aqui no mercado, tá quinze reais. É mesmo, né, Alê? Eu falei, é. O que é certo, é certo. Aí, ela foi, levou o conjuntinho, levou o marca-texto e não levou a cesta. Porque eu falei, venhamos e convenhamos. Ela entrou aqui querendo um sorvete. Ela queria porque queria um sorvete. Quando ela viu a cesta, ela falou, ela vem Nutella. Não sei o que, ela falava da cesta, só que ela falava do Nutella. Eu falei, ela tá querendo levar por causa do Nutella. Então, aí é com você. Entendeu? Tem intimidade com ela, tudo. Eu sei, é cliente minha, eu não ia perder, tá, gente? Então, Alê, você faria isso com outro cliente, um cliente novo, tal? Não sei, gente. Talvez não. Talvez eu deixaria levar. Mas se já é uma cliente, já, e tal, gente, né, eu não vou. É, eu, tipo assim, eu não vou, sabe? Porque eu senti que era só por causa da Nutella. Falei, o Nutella, você compra ele por quinze reais. Aí, eu falei, ela tá precisando de uma roupinha pra ir no aniversário. Eu falei, então, é mais viável você levar a roupinha. Gente, esse conjunto, ó, esse conjuntinho tá sessenta reais. Ó, esse conjuntinho tá sessenta reais, tá? E a cestinha tá setenta e cinco reais. Ela tem kit desses negocinhos de pulseirinha, ó. Ó, ela tem desses negocinhos, porque a avó dela comprou aqui. Entendeu? A avó dela já comprou aqui pra ela. Então, a única coisa que tem de diferente nessa cesta é esse negócio de pulseirinha. Né? Só que ela queria por causa da Nutella. Aí, a avó dela falou, eu vou comprar. Quando a gente passar, eu vou comprar. Eu falei, então, comprar. Ela se alegrou, ela não queria nem experimentar a roupa. Aí, ela experimentou a roupa. E foi embora, gente. Então, foi isso, tá? Até agora foi isso. Aí, eu tô aqui, gente. Já almocei, tava batendo papo com a minha vizinha. A minha vizinha, ela vai no congresso da igreja. Eu convidei ela pra ir. Convidei duas pessoas, gente. Eu convidei duas pessoas pra ir no congresso que tão sem... Que não tão indo pra igreja, né? Que são cristão tudo, mas não tão frequente na igreja. E eu convidei essas duas pessoas. Eu convidei três, mas uma eu tenho certeza que não vai. Né? Mas amém. Amém. Eu queria muito que ela fosse, mas eu tenho certeza que ela não vai. Mas amém, né, gente? Então, gente, eu tô por aqui. Gente, o comércio tá fraco mesmo. Teve meninas que falaram, ali, eu vou orar por você. A Tamara, né? Obrigada, amiga. Ali... Gente, eu tô me sentindo com essa unha. Ai, gente, eu tô me sentindo. Olha isso. Tá fraco mesmo, gente. Tá fraco. Tá muito fraco. Muito fraco. Muito fraco mesmo. Tem uma loja grande aqui. Eu tenho amizade com a funcionária dela. Ela falou assim, Alê, a gente ficou três dias, abrimos caixa um dia. Falei, pois é. E nem foi aquela abertura toda. Ela até me falou o valor, gente, que ela vendeu. Desses três dias, ela abriu caixa no terceiro dia. Nem foi aquele valor, sabe? Mas Deus tá na frente, né, gente? Aqui não tá conversando agora com a minha vizinha. A gente dá tanta risada, gente. Ela fala assim, Alê, ela não vai pro céu, não. Aí eu falei, eu vou, você que não vai. Ela cai na risada. Ela tava falando, né, que... Outras pessoas não desistiram. É o que eu falo pra vocês, né? E hoje é ela que falou pra mim. Ela falou, né, outras pessoas não desistiram. Por que que a gente vai desistir? Né? Ela falando pra mim. Gente, olha aí. Que mimo de papai do céu. Outras pessoas não desistiam. Por que que a gente vai desistir? Ela falou, é verdade, né, amiga? Ela falou, é. Vamos ver, né, gente? O que que papai do céu tem preparado pra... Pra gente. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou ser bem sincera com vocês. Gente, eu tô tão cansada. Meu psicológico tá tão cansado. Meu psicológico tá muito cansado. Sabe? Ah, o menino tava aqui, eu não dei bexiga pra ele. Eu tô com pacote de bexiga aqui. Eu tô distribuindo pras crianças bexiga. Acabar logo esse saco de bexiga também, que eu não aguento mais ver. Essas bexigas. E aí... E aí, gente, é... O meu vizinho passou aí. Vizinho de... Lá do apartamento. Ele ficou em dúvida. Acho que ele ficou em dúvida se era eu. Cumprimentou-se minha boca. Ele não sabe porque eu tenho loja aqui. Não sabia. Ó, gente. Cheio de gelo. Gente, ainda não vendi nenhum ocrinhos, tá? Ainda não vendi nenhum. A moça veio aqui. Quanto que tá esse óculos? Eu falei. Ela falou. Ah, mas a minha filha quebra. Aí eu... Aí ela foi embora, né? Aí eu falei pra Clara assim. Eu falei assim. Ela achou o óculos caro. Porque ela perguntou o preço e se interessou pelo preço e falou que a criança quebra. Aí a Clara deu risada. Sabe quando a gente tem o que fazer e fica supondo suposições sobre a especulação dos clientes? Mais ou menos isso. Eu e a Clara. Hum. Gente, esse mês de outubro eu recebi meu pagamento, tá? Eu recebi meu pagamento, graças a Deus. Vou falar pra Clara. Me falar inverter em dólar, tá? Que eu ainda nem peguei nem nada, gente. Tem que passar pra conta, tá? Tem que pedir, né? Fazer o pedido pra ir pra conta. Mas esse mês de outubro eu recebi meu pagamento. Aí eu vou pedir pra Clara inverter em dólar pra ver quanto que eu recebi pra me falar pra vocês. Eu vou colocar, eu vou escrever aqui, gente. Quanto, nesse vídeo eu vou escrever aqui, quanto que eu recebi, gente. Ai, eu fiquei muito feliz, gente. Graças a Deus vai me ajudar bastante esse valor, tá? Eu falo que esse valor, que o YouTube é tão abençoado, é tão abençoado, gente, meu trabalho aqui no YouTube. Esse dinheiro chega nas horas que eu mais preciso. Gente, nas horas que eu mais preciso, esse dinheiro chega aqui pra mim. Sou muito feliz, muito grata a Deus por estar aqui, né? Agradeço meu patrão YouTube, né, gente? E é isso. Muito grata a Deus, porque chega na hora certa. Gente, meu cabelo ficou tão bonito. Tão bonito. Aí eu fiz um enrolado e coloquei uma chuchinha dessa aqui, ó. Ai, ai. E é isso. Aí eu vou soltar só na hora que... Depois que eu tomar banho, né? Depois que eu tomar banho, aí eu solto. Ai, gente. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Vem uma cliente minha aqui, perguntar se eu tava com meus netos. Eu falei, tô, eles tão em casa, os dois. Tão com o Michel. Tava lá com o Michel, com o Ítalo. A Clara foi almoçar, também tava com eles. A Clara não foi trabalhar, né? A gente tava com eles. Ela falou que tá tendo uma festa na ONG. Ele é cliente minha, gente. Na ONG. Três ruas pra lá. Uma festa do dia das crianças. Aí ela falou pra me levar eles lá. Ela falou, vê se seu esposo não leva eles lá. A gente vai entregar brinquedo e tudo. Aí eu falei pro Michel. Eu falei, Michel, leva eles um pouquinho lá. Né? Ela é minha cliente. Ela veio aqui na loja, perguntar se eu tava com eles, tudo. A minha tia falou que vai ver se leva eles um pouquinho lá. Tá ventando bastante. Não tá frio. Mas tá ventando bastante. Eu não sei se vai chover. Mas eu vou mandar mais uma mensagem pra ele. Por isso que eu falei pra vocês. Espera aí que eu já volto. Vou ver se ele leva eles um pouquinho lá. Ou se ele fica aqui, eu vou lá com eles. Levar eles pra eles brincar um pouquinho. Eu não sei o que que tem. Eu sei que ela falou que vai entregar a entrega de presente. E ela tava com uma criança que tava fantasiada de Homem-Aranha. O Raio gosta dessas coisas. Coisa de fantasia. Eu vou ver, gente. Tá? Gente, voltei aqui. Eu tava voltando o conjuntinho lá. Tava falando que o Michel tá dando banho nas crianças. Mas eu acho que ela não vai querer trazer, não. Eu nem insisti, gente. Porque lá em casa eles tão bem, sabe? Aqui já começou a ventar na rua. Já começou a ventar, sabe, gente? Aí é melhor não. Tô tomando um refrigerante. Minha vizinha veio me trazer fogaça. Ela comprou fogaça. Fogaça de calabresa e frango com catupiry. Ela comprou. O cheiro tá aqui, que ela entrou aqui pra me trazer refrigerante. Só que eu não quis, gente. Eu não quis. Falei, não, eu não quero, não. Eu só quero refrigerante. Eu não quis de jeito nenhum. Falei, não. Não quero, não. Ela tá com bastante gente, gente, na loja dela, sabe? Eu falei, e eu já acabei de almoçar também. Falei, não, amiga, não quero, não. Pode levar lá pro pessoal. Aí eu peguei o refrigerante, porque senão... Ela ia achar que eu não tava querendo. Falei, então, o refrigerante eu quero, aí. Peguei o refrigerante, tô tomando agora. Mas tá tão gostoso. Tá bem geladinho. Depois, como se eu comia uma banana. E tô por aqui. Gente, aqui tá tão parado. Tá tão parado, tão parado, tão parado. Que até a mulher que tem uma loja grande ali, que eu falo pra vocês dela. Ela tava do lado de fora. Ela não fica do lado de fora. Ela não gosta nem que a funcionária dela fica do lado de fora conversando com a gente. Mas a funcionária dela fica. Gente, até ela tava do lado de fora. Ela sorriu ali pra mim. Eu tava ali agora. Ai, porque a minha vizinha foi na padaria comprar os negócios. E aí eu fiquei olhando a loja dela. Falei, pode ir que eu passo o olho aqui na loja. Ai, eu tava ali na porta. Ai, ela sorriu pra mim. Tipo assim, né? Nossa, como tá parado. Porque tá parado, gente. Gente, tá parado, 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 parado. Eu fiz essa venda, né? Mas até agora, tá parado, gente. Chega a dar desespero, sabe? Da gente ver assim. Ó, meu cabelo. Fica soltando os fiozinhos. É que eu sequei ele e fui limpar a loja. Ai, gente. Eu não gosto que fica reta. Eu gosto que eu faço assim, ó. Os cachinhos. Gente, que cheiroso. Que cabelo cheiroso, gente. Gente, eu penso em aceitar essa proposta, sabe pra quê? Pra descansar a minha mente. Quando a gente tem loja, a gente tem as coisas, sabe? A nossa mente não para, né? A lei é assim mesmo, eu sei, gente. Mas eu não sei se... Se eu quero continuar fervendo a minha mente. Vocês me entendem? Gente, vocês me entendem? O pernilongo me mordeu aqui, ó. Gente, vocês me entendem? Que eu não sei se eu tô preparada. Pra ir. Eu vejo o pessoal assim, né? Eu tenho bastante amizade com pessoas que tem loja. Que tem estabelecimento, assim. Tem negócios próprios, né? E eu vejo eles são... Eu tava conversando isso com a minha vizinha. E a gente ficou aqui batendo um mau papo. Aí meu almoço chegou, ela foi embora. Aí, é... Eu... Teve até uma certa inveja das pessoas, sabe? As pessoas falam, nossa, tá tão fraco. Eu tava contando isso pra ela. Ela falou, é verdade, né? As pessoas falam assim, tá tão fraco. É... Nossa, esse mês foi tão fraco. E as pessoas vão tocando, tocando. Aí você pergunta assim, quanto tempo você tem de loja? Eu tenho 15 anos, tenho 20 anos. Sabe? Hum... Gente, sinceramente. É... Eu fiz um ano de loja física, né? Contando com... Contando com... Com box na galeria, que é uma loja, né, gente? É uma loja física. Se você tem uma barraca na rua, é uma loja física, né? É uma loja, assim. Você vive do comércio, né? Então, assim... É... Eu fiz um ano em março, né? Agora já vai fazer dois anos. E... Não é muito tempo. Porém, eu não sei se eu tô preparada pra isso. Eu não sei se eu quero viver... Essas preocupações. Eu não sei se vocês me entendem, gente. Sabe? Eu não tô murmurando, não tô reclamando. Sabe? Eu sou feliz aqui na loja. Só que... Eu não sei se eu tô preparada... Pra ficar esquentando a minha cabeça. Sabe? Eu tô assim... Gente, eu acho que eu tô mais esquentando a minha cabeça agora... Pra me resolver o que eu quero da minha vida. Olha, gente. Eu tava usando ele hoje. E olha o que eu coloquei aqui. A florzinha correu me deu. E, gente, assim... É... É muita preocupação. Vocês aí que tem loja, vocês devem me... Me entender. Gente, é muita preocupação. É muita preocupação, sabe? É... Sabe, gente? Eu não sei. Sabe? Eu vejo outras pessoas preocupadas com outras coisas. Assim, sabe? Que nem... Pessoas que trabalham pros outros, assim, né? É... Não tem preocupação em vender. Não tem preocupação em vender. Né? Não tem preocupação em... Sabe? Que nem onde minha filha trabalha, né? É... Ela conversando comigo ontem. A gente conversando. E a preocupação dela é... Ela trabalha no restaurante, gente. E a preocupação dela é fazer lá. Ela trabalha na cozinha mesmo, né? Ela... Ela... Na parte da cozinha mesmo. Ela mexe com os alimentos, tudo, né? E... Ela tem preocupação lá de montar aí saladas, que é buffet, né? Ela tem... Nossa, que criança linda que passou. Parece uma bonequinha. O cabelo todo cacheado, a carinha redondinha, assim. Uma boneca, uma bonequinha. Coisa mais linda do mundo. Vou te passar. Então, ela tem preocupação de fazer as sobremesas, que é ela que faz, né? Montar coisa de salada. A preocupação dela é essa. E eu, gente, é ganhar dinheiro pra pagar o aluguel. Sabe? Tem uma diferença ali que chega a ferver a minha cabeça. Sabe? Chega a ferver a minha cabeça. Né? Eu tava falando pra minha... Pra minha vizinha da loja agora. Eu tava falando pra ela assim. Se eu... Se eu tivesse uma loja na minha casa, na garagem da minha casa, no quintal da minha casa, eu acho que eu não teria tanta preocupação. Eu ia ter preocupação em quê? Em repomercadoria, né? Essas coisas assim, sabe, gente? Agora, uma preocupação de pagar um aluguel. Sabe? Eu não ia ter, né? Então, gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O pessoal falou, nossa, você... Ela falou, né? Você tá preocupada no mês que melhora as coisas. Que é chegando novembro agora, né? O mês que melhora as coisas. Que você veio se preocupar. Você não se preocupou o ano inteiro. É, pra você ter se preocupado o ano inteiro. E o ano inteiro foi bom pra você. Então, você não tem que se preocupar esse mês. Falei, vamos ver. Falei, vamos ver. Gente, daqui a pouco eu volto. Gente, eu vim aqui falar com vocês, né? Porque eu tô recebendo bastante perguntas. As pessoas, né, preocupadas comigo ali. Cuidado, essa proposta. Que lindos. Peraí, gente. Meus amores, chegou. Gente, olha eu aqui. Gente, fui pra festa lá da minha cliente que eu falei pra vocês. Fui levar a Mainha. A Mainha até cansou, gente. Gente, ia um pula-pula no meio da rua. Aí, as crianças pulando, ela ficava assim, ó, no meu colo. Ó, pulando. Assim, ó, ela ficava, gente, ó. Ó, gente, a cara toda suja, ó. Comeu mousse. Mousse de chocolate. Comeu pipoca. Não mousse de chocolate. É aquele de chocolate que você comeu. O senhor aqui, ó. Não quis pular no pula-pula que tava com medo. Não foi? Você tava com medo? Você gostou da festa? Aí, gente, a minha cliente, ela é a coisa lá dessa instituição, né? Aí, gente, ela tava, aí ela tava lá, né? Fazendo, é, tocava música, as crianças sentavam na cadeira. O último que ficava ia sair, né? Depois de, como é o nome? Último. É, não, é de estátua. Não mexe, Rael. De estátua, brincando de estátua. Gente, muito legal. Aí o Raelzinho comeu, eles comeram pipoca. O Rael comeu dois copinhos de mousse de chocolate. Tinha torta de, torta salgada, gente. Um bolo salgado, assim. Só que vai maionese. Eu fiquei com medo de não tá... Não sei como que tava, assim, né, gente? Refrigerada. Aí eu não quis dar pra eles. A moça mandou ir... Aí a... Tomei um susto. A mulher falou, meu Deus, olha o caminhãozão. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Tirou até minha atenção. Aí, gente, ela não mexe, Rael. Ela falou, vai lá dentro, tem refrigerante, tem torta salgada. A torta bonita, gente, com milho, batata, só que tinha maionese. Eu fiquei com medo de dar pra eles, né? Depois deles passarem mal. Até o mousse eu fiquei com medo, mas mesmo assim eu dei. Aí comeram, o Rael comeu dois copos de mousse. Maia comeu meio copo de mousse. Comer o pipoca tá bem gostoso, gente, a festa. Tem cadeira pros pais sentar. Tá bem gostoso, bem divertido lá. Só que tá assim, gente, ó, de criança, ó. Tá assim, gente, criança. Aí eu peguei e falei, Rael, vamos... Quer ir embora com o vovô? Ele falou, ah, eu queria correr descalço. Eu falei, não, vai brincar lá de estátua, né? De ficar de estátua lá. Ele não quis brincar. Aí, não mexe não, vovó. Escutou? Então não mexe. Aí ele pegou e eu falei, quer ir com o vovô? Eu vou lá pra loja. Ele falou, quero. Aí a gente veio. Mãinha tá quase dormindo ali. Mas se divertiram, gente, um pouquinho. Deu pra se divertir um pouquinho, não foi? Vem cá, fala oi pra minhas amigas. Fala oi pra minhas amigas. Oi, tô aqui. Fala, eu fui pra festa com a minha avó. Ele tava com medo. Por quê? Por que você tava com medo? Ele tava com medo. De pular? Gente, chegou uma hora que tinha umas 30 crianças no pula-pula. 30, modo de dizer, tá, gente? Aí a gente deu um toque pra mulher pra tirar um pouco daquelas crianças. Porque senão aquele brinquedinho é no chão. Fica aquele monte de criança. Aí a menina falou assim, gente. Você quer uma? Vou te dar, peraí. Aí ele quer uma sacolinha. Deixa eu dar uma sacolinha pra ele. Só uma, tá? Toma. Aí, gente, a menina falou assim, como é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Alessandra. Pequenininha, acho que uns 12 anos. Aí ela falou, você quer que eu entre com ela pra pular com ela? Com a Maia, gente. Com a Maia ficava assim, ó. Vendo as crianças pular. Aí eu falei, não, não dá, meu amor. Ela é bebezinha, senão machuca ela, né? Ela falou, eu tiro todas as crianças e entro só com ela. Aí eu falei, então tá bom. Deixa eles pular um pouquinho. Daqui a pouco, a hora que você for entrar, eu deixo você entrar um pouquinho com ela. Eu até queria colocar a Maia lá. Mas aí o Raio quis vir embora, não foi, vó? Aí a Mainha perdeu a festa. Mas a Maia se divertiu, viu, gente? As crianças corriam pra lá e pra cá. E a Maia dá uma gargalhada. A Maia se divertiu na festa. Você se divertiu na festa? Você gostou daquela festa? Aquela festa é da minha amiga. Hã? Quer abrir a sacola? Quer abrir a sacola? Abre a sacola. Aí foi bem gostoso. É uma associação de mulheres carentes. Essa ONG, né? Maico, tava onde ainda a igreja lá? Onde ainda a igreja? Tava lá. As irmãs da igreja estavam tudo lá, gente. Participa da associação. Legal, né? Tava tudo lá. Peraí, peraí. Deixa eu tirar minha mão aqui de baixo. Ai, gente. E foi isso. Daqui a pouco eu volto, tá? Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Maico, dá um oi aqui. Tudo bom? A Mainha aqui. A Mainha. O que foi, Raio? Gente, deixa eu falar com vocês. O Raio que tá brincando com o netinho da vizinha aqui. Deixa eu falar aqui com vocês. Sobre o que eu falei da proposta. Gente, quando eu falei pra vocês da proposta, e aí eu falo do negócio de um vídeo, tá? Gente, não tem nada a ver com vídeo, tá? Eu falei assim que depois que eu recebi a proposta, que eu fui, que eu tava assistindo uns vídeos no Instagram, que o rapaz vai no trabalho dos outros e faz uma proposta, né? Tipo assim, você quer esse valor pra você ir embora, deixar o trabalho, e aí a pessoa resolve se sim ou não. Eu falei assim que eu fiquei meio abalançada, porque o rapaz falou não, ele falou não, porque aqui eu tenho estabilidade, aqui eu tenho segurança no meu trabalho, então foi isso que eu fiquei abalançada. Não foi, gente, que o homem do vídeo me... Não foi que o homem do vídeo me ofereceu dinheiro não, tá, gente? Acho que vocês entenderam errado, tá bom? E é isso, tá? Quem me fez a proposta é gente conhecida, tá bom? A gente conhecida é pessoas físicas, tá? Não é nada de internet não, tá? Eu já vou aproveitar, já vou me despedir de vocês aqui nesse vídeo, tá, gente? Eu tô aqui na loja, tá cheio de criança aqui, o netinho da vizinha tá brincando com o Rael, o Mãinha tá aqui, né, meu amor? E aí a gente tá cuidando deles, gente. Ela falou pra ele, pra... Não, pode deixar ele aqui brincando com o Rael. O Rael se diverte, o Rael gosta de brincar. Olha lá, fala oi, pás menina. Tchau, oi, menina. Dá tchau. Tá com soninho, gente. Eu levei ela pra festinha, ela brincou bastante, agora tá com soninho. Então é isso. Obrigada pelo carinho, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele adquireu. Um beijo. Dá tchau, meu amor. Tchau.